Galera, trazendo pra vocês as minhas primeiras impressões de Cavaleiro da Lua, né? A nova série do MCU, que estreou nessa última quarta-feira no Disney+, né? Que traz o Oscar Isaac e o Ethan Hawke no elenco aí, né? E bom, é... Eu gostei do episódio, né? Não achei essa coisa maravilhosa que o pessoal tá falando na internet. Eu achei um episódio ok. Eu gostei da coragem da Marvel em apostar num tipo de narrativa diferente, colocando a gente no ponto de vista do personagem principal, do protagonista ali, do Steven Grant, interpretado pelo Oscar Isaac, né? Mostrando como é viver na mente do cara, entendeu? Um cara que tem esse problema de transtorno dissociativo de personalidade e que tem essa rotina terrível de ter medo de dormir e não saber o que pode acontecer com ele, aonde ele vai acordar, que outra personalidade que vai assumir. Ele parece ser um cara perturbado com isso, mas não só com isso. E aí todo esse estresse que é gerado por esse transtorno de personalidade dele, você mostra ele tentando descarregar isso de várias formas. Os cartões postais, a questão do peixe, divertidíssima, que tem um simbolismo bacana, e eu não vou falar disso por enquanto, porque pode ser que seja spoiler, vamos esperar como é que a série vai trabalhar esse detalhe. Mas essa questão do peixe tende a ser importante, sim, e aí a gente vai ver lá no final, muito provavelmente. Se não ver também, depois a gente conta o que era. Tem a conversa com a mãe pelo telefone, né? Que muito provavelmente ele não tá falando com ninguém, e aquilo talvez seja mais uma consequência desse transtorno de personalidade que ele tem. Então, assim, eu gostei muito da aposta da Marvel em entregar esse tipo de narrativa diferente. Foi muito legal ver a coisa pelos olhos do Mark Spector ali, né? Do Steven Grant, e ver como é a vida dele, é o caos e tudo mais. A aparição do próprio Cavaleiro da Lua no final do episódio, naquela cena do banheiro, que a gente já havia visto nos trailers e tudo mais, mas que ainda assim foi bem legal. Parecia coisa de desenho animado, inclusive, né? O monstro tentando fugir pra fora do banheiro, e o Cavaleiro da Lua puxando ele pelas pernas ali. Foi bem engraçado. E, enfim, essa aparição do Cavaleiro da Lua, ela já mostra que esse dinamismo que a série apresentou no seu primeiro episódio pode ser algo recorrente em todos os demais episódios, afinal, não se criou aquele clima pra apresentação do personagem. Ele aparece num momento de necessidade do protagonista, né? E, apesar de causar o impacto do visual ser muito legal, mas não houve aquela preparação no enredo, né? Não houve aquele momento de glamour e aquela entrada espetacular. Então, mostra que a série vai ter uma abordagem diferente, que a narrativa tende a ser dinâmica em todos os episódios. O vilão do Ethan Hawke é carregadíssimo de simbolismo, entendeu? Aquela sequência de abertura com ele colocando os cacos de vidro na sandália. Eu falei, pô, legal, cara, isso é, sei lá, Opus Dei, não sei, o cara é um fanático religioso, autoflagelando, né? E, ok, alguém deve estar vendo, deve estar fazendo isso. É pra depois você notar que o cara tá num salão amplo, enorme, mas tá sozinho, né? Então, ele se mostra um vilão perigosíssimo, porque ele realmente, né, ele crê naquilo, ele acredita naquilo, né? Então, ele tende a representar uma ameaça bem bacana, bem interessante, né? Que vá muito além de um vilão físico pra combater o Cavaleiro da Lua, né? E a gente sabe que, já dizia lá no Indiana Jones que a caneta é sempre muito mais poderosa que a espada, né? A ideologia é sempre muito mais forte do que a própria força. Então, o Cavaleiro da Lua tem de ser uma série bem legal, bem bacana. É um personagem com muitos aspectos a serem explorados, né? Você tem as múltiplas personalidades aí do Steven Grinch pra trabalhar. Ainda que a série só tenha entregado, por enquanto, o Mark Spector, né? O Mercenário. Mas a gente sabe que nos quadrinhos existem outras personalidades. E eu torço pra que a série traga pelo menos mais uma ou duas aí. E que haja tempo pra que essas personalidades ganhem importância na trama, né? Aí tem a questão da origem do personagem. Muito provavelmente a gente vai estar vendo isso nos próximos episódios, né? Haverá mudança, já há indício de que essas mudanças, elas existem, né? O que não é algo ruim. A gente sabe que a Marvel trabalha a origem dos seus personagens fazendo alterações nelas mesmas. Já vista, por exemplo, a Kamala Khan aí que a gente vai ver a série dela em junho. Que provavelmente não vai ganhar os poderes dela pela névoa terrígina como foi nos quadrinhos, né? Ela não é uma inumana, já que oficialmente os inumanos não existem no MCU, né? Então, o Cavaleiro da Lua deve ter a sua origem trabalhada também. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Desde que seja legal, seja coerente, seja bem feito, eu não vejo problema nenhum nisso daí. As minhas primeiras impressões quanto à série foram muito boas. Como eu disse, o vilão do Ethan Hawke, ele apresenta uma ameaça bem real, bem substancial, assim. O Oscar Isaac tá bem legal no papel. A gente sabe que ele é um bom ator, ele já entregou personagens bem legais, assim. Não tinha dúvida de que ele seria um ator com talento suficiente pra dar veracidade e diferenciação às múltiplas personagens ali do Cavaleiro da Lua, né? E o visual do personagem em si tá bem legal, bem bacana. Tô bem curioso pra ver como que essa série vai ser desenvolvida. E como que a Marvel vai construir essa vertente do seu universo pra esse lado mais místico, assim, né? E aonde que isso vai terminar. Porque todos nós sabemos que, por mais que a Marvel esteja seguindo vários caminhos aí, uma ameaça terrena com uma possível construção aí dos Thunderbolts, os Vingadores Sombrios, ou mesmo a ameaça cósmica que se desenha com as séries da Invasão Secreta, o segundo filme de Capitão Marvel, etc. O próprio Thor, né? Essa semana o James Gunn tem uma entrevista dizendo que novos personagens vão ser apresentados tanto no especial de Natal aí dos Guardiões da Galáxia, quanto em Guardiões da Galáxia Vol. 3, né? Então a Marvel tá trabalhando aí pra fazer algo bem diferente daquilo que a gente viu na saga do Infinito do Thanos, né? Pra, com certeza, convergir tudo no final num grande evento. Então eu tô bem curioso pra ver o que que vai dar isso daí. Valeu, galera! Tchau, tchau!